Tcham conche, fkam a mim Uma junzinha Não quero saber Contar-me se vou crer Se boa felicidade tem a nome Se é tempo que vou crer É tempo que tem Se me odeia na minha peça Regote de paixão Já lhe invadi Minha coração Me imabou Nota na vida Nesse mar de amor Na minha onda Um televó Ora que minha mão despertou Minha doze gritiu Tcham conche, ora que minha mão despertou Minha doze gritiu Tcham conche, tcham conche Fkam a mim Mãs junzinha Não quero saber Contar-me se vou crer Se boa felicidade tem a nome Se é tempo que vou crer É tempo que me tem Se me ode lhe de nenha peito Regote paixão Já lhe invadi minha coração E me abou Nota a navegar Nesse mar de amor A minha onda Não tá levado Ora que minha mão despertou Minha doze gritou Já me concheu Ora que minha mão despertou Minha doze gritou Já me concheu Ora que minha mão despertou Despertou minha doze gritou Já me concheu Minha doze gritou Minha doze gritou Não foi Às deiонь